Oi gente, oi gente Tô animado, sempre tô animado né Mas tô muito animado Porque eu vou fazer mais um vídeo da Ludi Vou reagir a Ludi Miller Não é minha primeira vez assistindo Mas eu amo, amo, amo a Ludi Rainha da favela, esse clipe é muito, muito, muito fire Essa então, vou fumar Vou fumar meu beck Foca no meu, foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mãe por cima tá ruim Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente Dando as chapaquês, causando um zum 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 Causando um zum 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 Entre bencos e vielas, rainha da favela E eu já matei mais um, eu já matei mais um Fica no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo Mãe por cima tá rindo Eu já matei mais um Eu já matei mais um Do meu jeito envolvente Cortando as chapaquês Causando um zum 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 Causando um zum 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 Entre bencos e vielas, rainha da favela So fire! Foca no meu bumbum 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 O que é louco? Onde meia? Uuuuh! Yo! Gente, oh my gosh What, what, what Fire Oh my gosh Wow, 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 wow Wow, wow, wow Muito, muito, muito Impressionante, muito Não sei, não sei, não sei Não sei, mas wow Eu amo, eu amo a luz Wow, wow